Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem usa é o Rafael da CB300Z, fazendo mais um vídeo aqui para o canal e já temos data marcada galera para a chegada aí da nova Saara 300, tá bom? 2024, com certeza essa motocicleta aí ela vai surpreender bastante aí com o seu design e com as mudanças que com certeza ela vai tá vindo aí para 2024, tá bom? Eu acredito que agora sim, né? A Honda ela vai tá lançando aí agora no segundo semestre aí, a segunda quinzena, vamos dizer assim de novembro agora de 2023, provavelmente família, essa motocicleta comece a chegar aí nas lojas no início de janeiro de 2024 pode ser até que chegue antes, mas assim como foi na CB200Z, com certeza a Honda também vai tá aí fazendo a mesma coisa com a XR. Pode ser que não, mas essa é a minha opinião aí, deixe nos comentários se vocês acreditam que essa motocicleta ainda vai chegar aí por volta, né? Ainda de 2023, agora dezembro, né? Ela vai ser lançada em novembro, em dezembro na segunda quinzena, mais ou menos depois de um mês, aí praticamente, ela vai tá chegando em loja? Eu não acredito família, eu acredito que ela vai chegar no início de 2024, em janeiro, tá certo? E com respeito a mudanças dessa motocicleta, família, eu tô muito esperançoso que realmente venha com um design bastante inovador, bastante realmente moderno, tá bom? Não vou dizer futurista, mas um design moderno, um design realmente que traga essa pegada da trail, tá bom? Da categoria trail e que desperte aí mais e mais ainda os amantes dessa motocicleta, que com certeza virá aí para fazer um grande sucesso, assim como tem sido a XRE, né? Desde 2010, se eu não tô enganado, foi em 2010 que ela foi lançada junto, ou foi em 2012, mas em 2010 eu sei que foi lançada a 300R, tá bom? A C-Bomba, né? Mais conhecida como C-Bomba, e eu acredito que também ela, mas se não for, deixa aí nos comentários. E família, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Ajuda muito o canal crescer e você não paga nada por isso, galera. Deixa seu like também e a sua opinião sobre esse grande lançamento que a Honda tá pra fazer aí da nova Saara 300, tá bom, galera? 2024. As mudanças que eu acredito que essa motocicleta vai trazer que não vai ser diferente, é o motor, tá bom? Vai ser o motor da nova CB Twist 300F. Eu acredito que com uma melhor performance do que o da 300 Twist, porque a CB Twist é mais leve do que a XRE. Então eu acredito que eles vão explorar um pouco mais desse motor 300, tá bom? Da CB Twist, para deixar uma potência um pouco maior e também o torque dessa motocicleta, tá bom? Em baixas rotações, que é o esperado aí para essa categoria das 300 cilindradas da Honda, galera. E assim, a minha opinião é que realmente tem essas melhorias aí na parte do motor e como já é um motor atual, né? Vai se enquadrar aí dentro do Promote 5, o M5, né? Emissão de gases e poluentes. Com certeza vai ser esse motor da CB Twist com câmbio de transmissão de 6 velocidades. Com certeza com embreagem assistida e deslizante. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza essa motocicleta vai vir com embreagem assistida e deslizante. Vai vir também aí no caso contar, né? Com o famoso, ou a famosa entrada USB, né? Tipo C, para carregar aí no caso o smartphone e o seu aparelho de telefone dos motociclistas. Isso aí com certeza vai vir também. Um painel bem mais completo, com indicador de marcha, assim como o da CB Twist 300F. Pode ser até que tenha alguma melhoria a mais ou algumas informações a mais, seja mais completo aí, né? Assim como o lá da, que foi lançado lá na Índia, tá bom? Que é muito mais completo, tem muito mais informações do que o da CB Twist aqui do nosso Brasilzão. E continuando aí, família, com respeito ao motor, já falei para vocês aí também do painel. Sua iluminação já era totalmente full LED, então com certeza não tem nenhum bicho de sete cabeças e nem dúvida disso. Ela vai vir com iluminação totalmente full LED, com design, né? Com a pegada aí no caso com o seu conjunto óptico frontal, né? E o seu design. Muitos estão querendo, família, que eu não deixo a opinião de vocês se realmente bate aí com o que eu tenho visto, né? Deixei até uma enquete aqui, se vocês gostariam que ela viesse com um design parecido com o da Africa Twin 1000 Air, né? O design, família. Não. O design dela seja parecido ou o da nova Transalp, né? Que foi lançado lá na Europa. Então, deixa aí na opinião de vocês qual o design mais agrada a vocês, o da Africa Twin 1000 Air ou o da Transalp, que foi lançada recentemente na Europa. Deixa aí nos comentários. Eu quero ver o comentário de vocês e gostaria muito que vocês compartilhassem esse conteúdo aí com o maior número de pessoas, com seus amigos, tá bom? Que gosta do mundo de motociclismo, gosta de moto. Então, esse é o canal certo. Então, família, continuando aqui, eu acredito, né? Como eu já falei pra vocês, a questão do design, a questão da motorização, né? A questão também, no caso, do painel, iluminação full LED, vem com essa entrada aí, tipo, para carregar, no caso, o smartphone, né? É uma tecnologia bem legal aí pro dia a dia e, hoje em dia, a tecnologia, ninguém mais consegue viver sem um aparelho de telefone, sem um smartphone, sem um iPhone. Então, com certeza, isso ajuda demais. Se referindo aí, no caso, o seu peso, né? Pode ser que o peso dela continue esse mesmo peso ou tenha um pouco de redução, mas a XRE, na minha opinião, ela é bastante leve, né? 149 quilos, se eu não estou enganado, é 149 quilos a atual. Com certeza, ela vai vir nessa média aí de peso e também, no caso, a questão do tanque de combustível, espero que não tenha nenhuma redução. A XRE atual, ela tem uma capacidade aí de 13,8 litros de combustível, se ficar aí, no caso, com 14, né? Aumentar aí, no caso, meio litro de combustível, for pra 14 ou continuar com os 13,8, tá excelente para essa motocicleta, tá bom, família? Pode ser que o da XRE permaneça ou até tenha alguma redução, mas é uma opinião minha, pode ser que não e continue aí com a mesma autonomia. Se melhorar essa autonomia, melhor ainda para o consumidor, né, galera? Que fica melhor, você tem uma autonomia melhor e uma moto dessa aqui, nessa faixa de 300 cilindradas, são bastante econômicas, fazendo 30 km com 1 litro aí, então você consegue rodar muito mais, com muito mais tranquilidade, sem estar abastecendo o constantimento. Beleza, família? Então, vamos esperar aí, qualquer informação que eu tiver aqui, eu passarei pra vocês e, desde já, agradeço a cada um de vocês, aos inscritos, que sempre estão aí, no caso, participando, deixando a sua opinião, seu comentário, compartilhando, deixando o seu like, então, pra você que ainda não é inscrito, que assiste aí meus vídeos e ainda não se inscreveu, aproveita pra se inscrever e, desde já, muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo, qualquer informação, estarei passando pra vocês, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.